o pessoal bom dia boa tarde boa noite aí pessoal aqui ó o parabote esse parabote aqui ele é de meia polegada né de diâmetro e ele é meia polegada por por três três polegadas certo vou colocar essa ferragem aqui ó nossa coluna de concreto essa parede aqui é de um tijolinho né então para não estourar do outro lado lá eu vou colocar essa ferragem certo aí esse parabote aqui só funciona só em concreto certo e broco tijolo não funciona só em concreto tem várias medidas não tem tem maior olha bem grande tá vendo várias medidas eu vou vou colocar aqui filmar vou ver se você vê como é que funciona beleza deixa eu colocar ele vai ficar meio assim balangando aí porque esse rabo de trator aqui é podrendo eu acho que você já marquei ó ó o carro que eu vou cobrar e aí Ah, boa! E agora eu consigo fazer sozinho 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 Tirar essa coisa daqui Safir Tirar essa coisa Justamente a som do chefe Tem que jogar um pouquinho mais pra cá É pessoal, vai demorar um pouco Tem que mudar um centímetro Então vai demorar um pouco Vou trazer um pouquinho mais pra cá Aí depois eu continuo A furação, beleza? Aí pessoal Aqui eu fui fazer o furo aqui Tinha pegado bem em cima do ferro Aí eu mandei aumentar a ferragem Agora eu vou Colocar ela aqui Com o parabote, beleza? Deixa eu colocar Aqui pra filmar Dá licença Isso aí Agora eu vou parafusar E aí E aí Tá forte, Alessandro 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 Vamos lá. E aí pessoal, agora eu vou colocar o para-boche. Vamos lá. Vamos colocar aqui, se não sai lá do outro lado. Deixa eu achar um giz aqui. Vamos lá. 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 Não. Não. Vamos lá. 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 Vamos lá.